Música Existe um barulho dentro de cada um de nós De repousa ao mundo com este barulho para fechar E toda a vontade está escondida dentro de mim Nunca me importei com beleza e verdade Sempre gostei de história O meu amor é maior do que a vida Não importando o que só parece Histórias onde se vive com a sua física Feliz para sempre Trabalhar para a sua sustentação Se for pelo chão te amo Tudo bem Chão te amo Estou tão feliz que me escolheu para ficar ao seu lado Eu só usei ela É natural que ela se mata de trabalhar para mim Uma mulher simples e sem graça Estou tão feliz que me escolheu para ficar ao seu lado Então eu sou uma mulher simples e sem graça Ou uma empregada, não? Você deve ter se divertido muito com isso Por que você tem isso? Você era tudo na minha vida Como você ousa fazer isso comigo? Eu deve ter se divertido muito com isso Por que você me fez sofrer tanto assim? Eu ajudei você a realizar seus sonhos Fiz tudo por você E é assim que você me retribui Você é especial E aí E aí A CIDADE NO BRASIL